Vereador, ouvinte da LBFM, quero aqui iniciar a minha fala, em primeiro lugar, mandar uma boa noite para todos os ouvintes aqui nos quatro cantos do meu município de Maicajuba, como eu também os ouvintes dessa rádio, que é, entendeu, tem uma grande audiência aqui na nossa região, a rádio é RBFM. Estou aqui nesse momento, vou usar um pouco aqui esse microfone, que o vereador está muito bem de saúde. Quero aqui só parabenizar a prefeitura pelas ações que iniciaram essa semana aqui, entendeu? Estava olhando aqui nas redes voceais, também quem acompanha nas regiões aqui, a limpeza das pequenas aguardas, para o pequeno pecuarista do nosso município, vendo a preocupação do município, da prefeita atual, ajudando as pessoas mais carentes desse município. E isso só nos dá, cada dia, uma expectativa de estar firme em voto e dizer, né, e dizer que o compromisso do Paraná está de pé. Quero aqui, é, parabenizar também pela construção de uma barragem na região do Jundiá, que vai atender, combater o grande vilão que nós enfrentamos aqui no nosso nordeste, que é as estiagens. E a construção dessa barragem, está usando as máquinas do município, só vai beneficiar a nossa comunidade, é, facilitando, né, é, os gastos que hoje nós temos no município para atender, usar o atendimento às pessoas com, da zona rural, com água, hoje nós temos aqui, é, poucos reservatórios, longe, e às vezes a, 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 a careça é tão, é tão grande, né, grande, e você, hoje nós temos aqui, você, com a barragem que atende a, com o nosso município, ali, que é do nosso nosso amigo, nosso amigo, senhor Avato, Paulo Mascarem, pai do vereador, presidente dessa casa, Ivan Becker, também do vereador Isaac, também na, na região ali do, do, do navegante, que quando você pega um caminhão no prazo, né, se joga um caminhão, quase cinquenta quilômetros, de, de uma, de uma localidade desse pra outro, o atendimento, é, fica difícil, e nós temos um, hoje, né, esperamos que, esse ano, nós vamos ter, Deus vai nos prestigiar aqui, com a, com a chuva aqui, já vemos prestigiando, hoje nós temos aqui, em nosso município, é, faz tempo que eu vi, no inverno, né, como nós tivemos aqui na região de, de Macajú, o pequeno lavrador, com as corporeitas, prontinho de feijão, e hoje nós vemos aqui, é, chega nas casas, todo mundo alegre, batir tanto saco, curir tanto saco, isso que o fã nos deixa, cada dia mais, é, com vontade, e com disposição de trabalhar, para ajudar o nosso povo. nada mais a tratar, boa noite a todos, e que Deus acompanhe cada um.